Queridos irmãos, Pai do Senhor para todos, quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para um trabalho maravilhoso que teremos aqui na nossa igreja sede, nosso simpósio de missões da SEA no dia 16, 17, 18 de agosto deste ano corrente e será um prazer recebê-lo aqui. É muito bom quando temos oportunidade para aprendermos a palavra do Senhor, ela que nos move, ela que nos ajuda, que nos ensina a trabalharmos segundo o que nos está ordenado. É bom aprender, porque sem conhecimento não chegaremos a lugar algum e nós, é muito importante para nós que estejamos aqui e marcamos a nossa posição nesse trabalho que é de grande valia para todo o setor de Osasco. Deus abençoe, aguardamos você aqui e será uma benção.